O Culinário em Casa de hoje vai compartilhar com vocês uma receita top é do canal Panelinha da Lu, gente, uma querida que já esteve aqui com a gente e fez um picolé delicioso tá chegando agora? Então já entra, se inscreve, deixa aquele like não esquece que o canal da Lu vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês seguirem ela também o canal dela chama Panelinha da Lu, vamos ver a receita Oi meus amores, tudo bem? É um grande prazer estar aqui novamente no Culinário em Casa e a receita de hoje é de um pavê de paçoca, super fácil de ser feito e nada enjoativo eu tenho certeza que vocês vão amar, é uma das sobremesas mais fáceis que eu já fiz mas antes da gente iniciar a receita, eu peço que você me dê uma oportunidade o link do meu canal vai estar aqui na descrição, é só você clicar no link, se inscrever e ativar o sininho na opção todas pra você receber todas as minhas receitas, elas estão sensacionais e você não pode perder então vai lá conhecer, tá bom? ou busque no Youtube Panelinha da Lu, que com certeza você vai me achar então sem mais falação, vamos pra receita? meus amores, com o nosso fogo ainda desligado nós vamos adicionar duas caixinhas de creme de leite e depois nós vamos adicionar uma caixinha de leite condensado gente, lembrando que vai ter a quantidade de tudo na descrição do vídeo, tá bom? aí eu tenho três paçocas aqui, meus amores, que a gente vai amassar com o garfo, tá bom? pode ser essa enrolha ou pode ser aquela quadradinha, não tem problema o formato da paçoca, tá bom? e agora nós vamos colocar nossas três paçocas bem amassadinhas agora a gente vai misturar ainda com o fogo desligado agora vocês podem ligar o fogo de vocês em fogo médio a gente vai começar mexendo sem parar até chegar no ponto que a gente quer meus amores, a primeira vez que eu fiz essa sobremesa eu resolvi fazer porque na verdade eu sou uma formiguinha eu adoro coisa muito doce mas na verdade ela não fica muito doce, ela não fica enjoativa vocês vão amar, eu tenho certeza meus amores, ainda não tá no ponto que a gente quer porque tá muito líquido eu creio que vai ficar aqui por uns 10 minutinhos ainda porque a gente não quer que fique no ponto de brigadeiro a gente quer que fique num ponto de um creme, tá bom? então a gente vai deixar aqui por uns 10 minutinhos ainda mexendo sem parar pra não queimar agora já chegou no ponto que a gente quer que é assim, tá vendo? ainda fica um pouco líquido é como se estivesse no ponto de uma calda mas ainda vai engrossar e a gente vai deixar aqui na panela mesmo pra não precisar sujar outra tigela e esfriar por uma hora mais ou menos a gente vai deixar aqui olha como engrossou o nosso creme de paçoca um ponto antes de virar um brigadeiro eu vou pegar essa forma que é pequena, tá bom? mas lembrando que vocês podem também dobrar a receita não tem problema nenhum e vai ficar gostoso do mesmo jeito a gente vai forrar a nossa forma com o creme e espalhar agora meus amores eu vou molhar minha bolacha só molhar mesmo não vou deixar aqui vou só molhar e já vou colocar aqui e eu vou fazendo isso com todas as bolachas e nós vamos colocar de novo o creme a gente vai fazendo isso até acabar o nosso creme meus amores eu vou levar a nossa forma pra geladeira enquanto a gente faz o nosso chantilly meus amores aqui eu tenho um potinho de nata que são 300 gramas e eu vou adicionar 3 colheres de açúcar a gente vai bater na batedeira até estar na consistência de chantilly lembrando que a nata tem que estar bem gelada, tá bom? agora que nós já terminamos o nosso chantilly a gente pode colocar em cima do pavê olha o ponto que eu deixei ele, gente era o ponto que eu queria mas se vocês quiserem bater um pouquinho mais vocês podem também agora nós vamos limpar os cantos, tá bom? pra ficar bem bonitinho a nossa forma viu meus amores? não tem segredo essa receita é muito fácil e simples de ser feita, tá bom? e agora eu vou levar na minha geladeira por duas horas porque é uma delícia bem geladinha meus amores eu espero demais que vocês tenham gostado e quero muito agradecer a Lu e a Giovanni pela oportunidade mais uma vez e não se esquece de clicar no link da descrição pra você ir lá no meu canal se inscrever, tá bom? um super beijo fica com Deus e até o próximo vídeo que receita sensacional, hein? Luana, você arrasou mais uma vez muito obrigada pela receita obrigada por estar com a gente mais uma vez aqui do Culinária em Casa meus amores, meus iluminados de casa deixa like pra ela, gente segue ela no canal dela também na descrição do vídeo, o canal dela não esquece de compartilhar esse vídeo aqui Culinária em Casa Oficial no Facebook Culinária em Casa Oficial no Instagram Culinária em Casa aqui no YouTube compartilha com seus familiares e amigos ó, pra esse vídeo bombar e a Lu também no canal dela porque ela teve tanto carinho pra vir aqui fazer essa receita com a gente, ó beijo no ano Deus te abençoe grandemente ah, o nome do canal dela é Panelinha da Lu, tá? tá na descrição do vídeo agora eu vou mandar uma pitadinha do evangelho pra abençoar você, a sua família e o seu lar e a pitadinha do evangelho de hoje, meus amores é Provérbios 13, 12 e diz assim a esperança demorada entraquece o coração mas o desejo chegado é árvore de vida amém, meus amores? Deus tem um propósito em nossas vidas, meus amores em tudo que acontece então entregue o seu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará beijos no coração de cada um de vocês muito obrigada por tudo fiquem todos com Deus e até o próximo e até o próximo